E aí DJ e Usaki, solta a putaria burra E corrre, e burra, e burra, e burra Você está em um paraíso Música Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela faz de maneira, ela vai no pau Ela tem que se pertencer, ela vai no pau Ela ta falando do tempo Porra, porra na buceta Porra, porra na buceta Porra, porra na buceta Porra na buceta Você está em Paraisó Você está em Paraisó